Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Artes na Cozinha. Hoje eu trago para compartilhar com vocês a receita de um suco detox, simples e delicioso, um suco de couve com pepino e água de coco. Gente, uma delícia, super refrescante, um suco delicioso aí para esse calor, para você tomar aí no café da manhã, à tarde, na hora de dormir, rende muito. Se você gostou, faça, faça para quem você ama, já deixa aquele joinha, já se inscreva se você ainda não é inscrito. Será um prazer ter você aqui na família Nil Artes na Cozinha. Nós vamos preparar um suco de couve super refrescante. Eu tenho aqui duas folhas de couve, eu não retiro o talo, pode deixar com talinho, tá vendo? Já estão higienizadas, eu tenho meio pepino, bem grosso, com casca e semente, tenho nove pedrinhas de água de coco, bem geladinha, 500 ml de água super gelada. Eu vou dividir aqui, ó, essas folhas de couve em pedaços. Vou cortar esse pepino em pedaços e vou levar para bater junto com o gelo da água de coco e com a água natural. Vou cortar aqui e vou levar para bater. Já coloquei aqui a água de coco, o couve, o pepino e agora eu vou colocar os 500 ml de água e deixar bater aqui por uns 5 minutos. minutos. Deixo tanto tempo porque eu não vou coar esse suco, ele vai ficar um suco bem grossinho. Mas se você não quiser encontrar os pedacinhos, né, o bagaço do pepino, do couve, aí você pode estar coando, mas sem coar também dá super certo. Eu deixei bater aqui, ó, por uns 5 minutinhos e olhem que suco delicioso. E aqui está a nossa receitinha finalizada, feita com muito amor e carinho e olhem a delícia que fica isso aqui. Gente, um suco simples e delicioso, rende muito e, assim, tira a fome mesmo, porque o couve, a água de coco, são deliciosos, fortes e você vai fazer aí para quem você ama, para você mesmo e olhem que suco super refrescante. Gostou? Deixe aquele joinha. Sejam bem-vindos aqui na família New Arts na cozinha. Gostou? Deixe aquele joinha.